Eu estou no interior do estado de São Paulo para passar as festas de fim de ano com a minha família e hoje eu vim conhecer as famosas coxinhas douradas de Bueno de Andrada. Seis e ônibus! Vamos lá? O Bueno de Andrada fica a 11 quilômetros de Araraquara, que é onde eu estou hospedado nesta época. Aqui é um lugar tranquilo, é um distrito, tem um pouquinho menos de 2 mil habitantes, uma pracinha muito simpática, passa o trem aqui na frente. Agora a atenção de todo mundo quando vem para cá é para experimentar a coxinha. Então a partir desse instante nós vamos passear por aqui e mostrar para vocês como é que a coxinha tão famosa é produzida. Quem não gosta? Sônia, aqui está o coração das coxinhas douradas? Aqui é o coração das coxinhas douradas e o coração de cada uma delas nas mãozinhas com o amor para fazer também. Você tem uma máquina onde você faz uma forma básica, que está funcionando ali. Agora depois tudo é feito manualmente. Tudo manualmente. Qual é o papel desses funcionários, dessas pessoas na hora de montar a coxinha? Essa forma de fazer o buraquinho elas faziam na mão antigamente. Então era muito trabalhoso, cansativo. Então nós fomos atrás de quem fizesse essa máquina para a gente. O peso da coxinha quando ela fica pronta aqui, qual é? 190. E depois que ela passa pela fritura? 180. Ela perde 10 gramas? Perde 10 gramas. Sim. Porque ela seca, né? E qual é o papel desse jeito de fazer a coxinha, de enrolar e de fechar? Por que que é importante? É importante para não ficar dentro da coxinha. Não ficar. E ela é uma maneira de elas tirarem a massa para ficar menos massa na coxinha. Tem que haver um equilíbrio entre a proposta do miolo, do recheio e da quantidade de massa. Sim. A massa lá sai pesada da máquina, faz o buraquinho, pesa o recheio, depois tira o restante da massa no final para ficar equilibrado em massa e recheio. Quantos quilos de frango, só de frango, vocês usam por dia aqui? Média de 200 quilos por dia. 200 quilos de frango? E eu estou vendo a carne ali preparada. Sim. Não tem pele? Não tem pele. Não tem cartilagem? Não tem nada. Não tem osso? É carne de frango só, com tempero? Na verdade esse é o filé mignon do peito do frango. Chama-se façame. Ele adere mais sabor, porque ele é uma carne mais macia. E o tempero que vai nesta carne de frango tem o quê? Tem o segredo da Sônia. Quem quiser que tente descobrir, comendo a coxinha. Tente descobrir. Alguma de vocês consegue fazer frango em casa desse jeito? Não. Ninguém consegue. Fazendo coxinha aqui, não consegue. Qual é o segredo da fritura? O ponto certo da temperatura do óleo. Tem que estar bem quente? Não tão quente, nem frio. Mas e em casa? A pessoa não tem um termômetro. Como é que ela percebe que a temperatura do óleo está boa para a fritura? Na coxinha, por exemplo. Eu vou fritar uma coxinha. Eu levo para casa. Como que eu vou fazer para saber a temperatura? Eu tiro a pontinha da massa. Eu belisco a massa. Eu jogo no óleo. Se ela for no fundo, o óleo está frio. Se ela ficar em cima, o óleo está quente demais. Também não coloca. Tira outra beliscadinha. Você joga novamente. Ela tem que ir até no meio da panela do óleo e voltar. Perfeito. É esse o ponto de fritar a coxinha. Então ela tem que afundar até a metade. A metade e voltar. E voltar para cima. Isso. Esse é o ponto de casa. E dá certíssimo. Tá. Isso funciona muito bem para a coxinha. Funciona para outras coisas que a gente frita também? Qualquer coisa. Qualquer coisa. É uma temperatura que não é nem quente, nem frio. É uma temperatura ótima para você utilizar em fritura. Agora o óleo pode ser usado muitas vezes? Na verdade, a gente reutiliza mais vezes pelo fato de... Primeiro, a gente não usa fritadeira. Segundo, a gente coa constantemente. A farinha que fica embaixo porque ela sai, né? A farinha do empanado. Então o óleo demora três vezes mais para queimar. Para saturar. Na verdade, o nosso óleo nem satura. A gente tira por outro motivo. De ele estar muito, assim, cozinhando a coxinha e não fritando. Que é outra coisa que é só na fritura. Muitas vezes fritando que você descobre. Antigamente aqui era só um barzinho. Exatamente. Desde quando vocês produzem coxinha aqui? Em 90, por aí. A partir de 2001 que passou a ser conhecido, né? No caso da crônica do Inácio de Loyola Brandão. Sim. Isso que alavancou. Vocês imaginavam quando começaram a fazer a coxinha, quando saiu a crônica do Inácio de Loyola Brandão, que um dia chegaria a ter um sucesso tão grande quanto tem hoje? Não. Jamais. Foi uma coisa surpreendente mesmo. A gente sabia da probabilidade de ter sucesso, mas não tão relevante, tão astronômico assim. A partir daí foi apenas o pontapé inicial de uma partida, né? E eu acho que o mérito maior da Sônia. Primeiro era pequenininho, era o barzinho, né? Isso. Eu conheci quando ia no barzinho. Então. E hoje é esse espaço enorme. Foi tudo gradativo, de acordo com as necessidades e a procura do pessoal. As pessoas compram as coxinhas e muitas vezes preferem comer aqui na praça, bem em frente. Olha que lugar simpático. Tem mesinhas de cimento, uns banquinhos, tudo debaixo das árvores. Aí as famílias, os amigos, ficam espalhados por aqui com a minha coxinha, um sanduíche, uma cervejinha. Olha como é gostoso. E bem na frente fica esta antiga estação de trem de Bueno de Andrada. Antigamente passavam trens de passageiros aqui. Depois, com o tempo, isso desapareceu. E agora, nesta área, só passam os enormes trens de carga. Mas a estaçãozinha está aí. E ajuda a criar um cenário muito gostoso nesse cantinho do estado. E agora, vamos lá. E aí 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 E depois de tudo que eu vi, que eu conversei, que eu passeei aqui, chegou a hora de experimentar a coxinha. Nossa, eu pedi uma coxinha para experimentar. Aí a dona Sônia me mandou isso aqui tudo, ela disse que é para uma família, né? Aí a família olha isso aqui e já começa comendo com os olhos. Eu vou pegar uma coxinha, tem a coxinha maior, a coxinha do tamanho padrão e a coxinha menor. Para quem prefere, né? Olha isso! Quando eu falo que é coxinha dourada, porque vocês já percebem, né? Agora eu vou abrir uma coxinha para mostrar para vocês antes de comer, porque, ó, vou puxar esse prato um pouquinho. Ó, que coisa maravilhosa! A casca, a massa da coxinha não é grossa, né? Então a gente não fica com aquela sensação de enganação. Sabe quando você come muita massa e pouco recheio? E aí vem o recheio que... Hum... Gente... Tá bom, viu? Mão demais! A Sônia não contou qual era o recheio que tinha aqui, né? Eu só posso identificar que tem temperos variados, a carne de frango... Não entendo nada disso, só posso dizer que tá muito bom. Ana Maria Braga entraria por debaixo da mesa. E eu vou continuar comendo a coxinha aqui e fico o convite para vocês. Passando por essa região do estado de São Paulo, dá uma paradinha em Buena de Andrada e vem conhecer essa maravilha. E aí, tá gostando do nosso canal? Conte para os amigos, comente, compartilhe as informações. E a minha camiseta? Você quer ter uma igual? Dá uma olhadinha aí no site. Um abraço para vocês e até a próxima! Eu estou no interior... Eu estou no interior do estado de São Paulo, onde eu vim. Eu estou no interior do estado de São Paulo.